Uma pesquisa feita pela Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, revela o perfil empreendedor dos imigrantes venezuelanos. Muitos já eram pequenos comerciantes em seu país, mas ao chegar aqui se deparam com a burocracia e a falta de crédito para recomeçar. Há quatro anos, Marífer veio para o Brasil porque o salário como professora na Venezuela já não dava mais para sustentar a família. No Brasil teve a ideia de fazer comida venezuelana. Hoje ela conseguiu um cadastro como microempreendedora individual e faz comida para grandes empresas. Tem muita dificuldade para validar o diploma para trabalhar na própria área. E aí para não ficar no comércio informal ou no trabalho informal, aí a gente decidiu empreender. Marífer faz parte de um grupo de refugiados venezuelanos que consegue empreender no Brasil e ter algum sucesso. O Acnur, agência da ONU para Refugiados e a Universidade de Brasília fizeram uma pesquisa com 72 venezuelanos entrevistados em São Paulo e Roraima. A maioria já tinha negócios na Venezuela, mas no Brasil apontaram dificuldades para abrir e manter uma empresa e acessar crédito. Enquanto em Boa Vista este valor está geralmente abaixo do salário mínimo, em São Paulo o faturamento varia entre R$ 4.500 e R$ 25.000 por mês. Essas pessoas muitas vezes não conhecem o ambiente de negócios do Brasil. Isso de fato é uma dificuldade apontada pela pesquisa. Eles precisam conhecer esse ambiente de negócios, eles precisam saber as regras de formalização. Então é fundamental que se as pessoas tiverem acesso a mecanismos de apoio, a nossa convicção trazida pela pesquisa é de que eles vão conseguir se estabelecer melhor como pequenos empreendedores e com isso se alvo sustentar. Além de Roraima, São Paulo é o destino mais acessado pelos venezuelanos em busca de uma vida melhor. Até julho, mais de 130 mil solicitações de reconhecimento da condição de refugiado foram registrados no país. 46 mil já foram aprovados pelo Comitê Nacional para Refugiados. Ao todo, são 260 mil venezuelanos que vivem no Brasil. Para este agente do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, muitos venezuelanos trazem na bagagem muita experiência de trabalho. Mas o preconceito e burocracia ainda são os grandes adversários para quem busca uma melhor qualidade de vida. Essas populações têm uma capacidade imensa de se reinventar, de se adaptar em novos contextos.